42 caminhonetes modelo L200 para trabalhos como a captura e transporte de animais peçonhentos e a aspersão de inseticidas para controle de vetores, o chamado fumacê. São automóveis novos que suportam o peso das bombas de fumacê. Os veículos vão atender todo o Paraná e serão disponibilizados aos núcleos de vigilância entomológica, as equipes de campo da Coordenadoria de Vigilância Ambiental e a Sessão de Apoio Logístico de Insumos e Equipamentos. O investimento da Secretaria da Saúde é de 7 milhões. Nós estamos substituindo a nossa frota, que era uma frota muito antiga. Nós temos 10 carros que são de 1998, outros 15 e 20 que são de 2007 e 2008. Eles não tinham mais condição de fazer esse trabalho de campo, sempre quebravam no trabalho. Então eles estão sendo a maior substituição de frota que está sendo realizada na Vigilância Ambiental desde o início dos trabalhos da Vigilância. 30 veículos serão adaptados para o fumacê e outros 12 são para equipes que monitoram os vetores que causam doenças. Toda a frota está à disposição da investigação epidemiológica do Paraná. Nós temos carros que vão ficar no nível central para a investigação de febre do nilo, febre amarela, os macacos infectados, a busca de morcegos infectados. Toda essa investigação epidemiológica nós vamos ter aqui como fazer a partir daqui do nível central e também os seis escritórios nossos, seis regionais de saúde que têm escritórios de entomologia. O governador explica que o trabalho da Vigilância Ambiental inclui o atendimento e verificação de ocorrências com animais, levantamento de amostragens, pesquisa e investigação de surtos e inspeção sanitária de água, além de ações de combate a insetos como o Aedes aegypti, vetor de várias doenças. A Vigilância Ambiental é um trabalho da Secretaria de Saúde que muitas pessoas no dia a dia acabam não tendo essa percepção da importância que ela tem, mas ela é fundamental, principalmente no controle, por exemplo, da dengue. A dengue todo ano, em especial nessa época de verão, quando é mais quente, apesar que agora a dengue tem acabado praticamente todo ano tendo as pessoas infectadas, mas é um trabalho de fazer toda uma rastreabilidade, fazer o fumacê que é conhecido por todos nós para diminuir o volume de inseto, do mosquito da dengue. Então tudo isso ajuda muito e geralmente é em áreas assim, área rural, nos rincões realmente que muitas vezes precisa desse trabalho da Vigilância Ambiental.